Hoje é dia de fazer as malas. No episódio de hoje de Bedrock Adventure, a gente vai voltar a decorar a nossa base. Sim, o fim de um ciclo chegou. A gente fez muita coisa. Nossa, a gente já construiu tanta farm aqui, agora a gente foi pro Nether desbravando. No último episódio mesmo, a gente conseguiu essa armadura de netherito aqui, ó, maravilhosa. Inclusive, você já deve ter notado a minha máscara ali, se cuidem, usem máscara quando sair de casa. Mas eu também tô me cuidando aqui no Minecraft, que ó, eu tô de olho com esse trem de corona aí, hein? E o fim de uma grande aventura chegou. Pelo menos uma pausa na nossa aventura, né? Eu sei que você já ouviu isso antes, já tá falando assim, ah, não, o Dio lá vem com esse negócio de novo. Mas eu tenho uma novidade muito bacana pra te falar. Mas eu só vou te falar isso no final do vídeo. Então sim, você vai ter que ver esse vídeo inteiro pra você saber qual é a novidade bacana. E no episódio de hoje, o que eu vou fazer é evoluir a nossa base. Olha só isso aqui, cara, tá muito feio, cara. Nossa, isso aqui tá muito, mas muito feio. E quando a gente chega aqui, tá muito mais bonito, tá muito mais decorado, bem iluminado. Então nós vamos voltar a mexer com decoração pra gente deixar a nossa base maravilhosa pra quando a gente voltar algum dia, ela tá 100% linda, cheirosa, gostosa, maravilhosa, igual a gente deixou. Olha só essa aranha aqui, cara. Nossa senhora, isso aqui é coisa de Minecraft Pro, né? Só que não. Inclusive, pra você que é novo aqui no canal, essa série é uma série de survival. Tá no Minecraft Bedrock 1.16.1. O nosso objetivo era deixar essa base aqui 100% automática com todas as farms. A gente construiu muita coisa ali, tem farm de poção. Lá na frente aqui, ó, tem a farm de abelha também, que a gente acabou que nem conseguiu finalizá-la, mas que ela já produziu bastante blocos e itens aqui pra gente. Tem farm de slime, de ferro, de esmeralda. Cara, tem muita farm aqui nesse mapa. Só que eu recebi um convite irrecusável e vocês vão entender logo, logo o porquê. Ei você, que mob é esse? Deixa aqui nos comentários. Veja até o final do vídeo pra saber a resposta. Mas pra começar o nosso episódio, a gente precisa de pegar um pouco de madeira, porque eu tenho a surpresa guardada pra vocês, cara. Principalmente pra quem tava comentando aí nos comentários assim, Dio, você não vai arrumar nunca essa choker box. E aqui ela, a maravilhosa farm de madeira, que inclusive a gente veio utilizar porque a gente vai precisar de muito baú, muita madeira e muito item pra poder decorar a nossa casa. Afinal, pra você que tá aqui desde o princípio, sabe que essa farm maravilhosa de madeira foi construída justamente pra gente conseguir decorar a nossa casa, né? Então, chega de mais delongas e vamos conseguir madeira. Eu não me canso de ver esse sistema funcionando, eu acho que é um dos sistemas mais lindos. Inclusive, se você quer aprender a fazer essa farm aqui, ela tem algumas pequenas correções que eu vou lançar o vídeo aí na semana que vem, tá? Mas eu indico bastante porque ela é muito boa, muito boa mesmo. E vai economizar muito tempo aí no seu survival. Eu sei, gente, eu sei que pra eu fazer isso aqui bem mais rápido é só colocar um beacon ali que eu vou quebrar isso aqui tudo mais rápido, mas sabe como é que é, né? Preguiça. Nossa senhora, olha só quantos packs a gente tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 packs e meio de madeira. Tá bom demais, fala sério, tá maravilhoso. E pra gente organizar, olha só o tanto de Shooker Box que tem jogada aqui, jogada as traças aqui, né? Pra gente organizar essa bagunça toda, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer uma pequena máquina onde a gente vai descarregar a caixa de Shooker. E essa máquina vai separar os itens, ou seja, os itens que eu vou querer jogar fora, né? Porque eu vou abrir cada Shooker dessa e vou pegar os itens que eu quero, o restante eu vou jogar automaticamente fora, tá? E o resto, e a caixa de Shooker vai cair em um outro baú, tá? Bom, como a gente tá com essa área aqui meio feia, eu pensei em fazer mais ou menos pro lado de lá, ali pra baixo, porque eu acho que vai ficar um lugar bom. Ou talvez, melhor ainda, eu pensei em fechar isso aqui, já que a gente não usa isso aqui pra mais nada, e fazer exatamente aqui. Eu acho que assim fica bem melhor, que a gente não precisa de ir lá embaixo, né? Então é o seguinte, eu vou precisar de alguns itens ali. Eu já até peguei algumas madeiras, vou transformar essas madeiras aqui em baús, porque nós vamos precisar de funil, nós vamos precisar de baú, já vou até pegar aqui, ó, 56 baús de uma vez, pode ficar tranquilo que eu não tô exagerando, não. Eu acho que eu reuni todos os itens aqui, que a gente vai precisar. O dia que eu vou fazer uma construção e eu não esquecer algo, eu acho que esse dia vai chover assim, ó, vai chover canivete, porque não é possível, toda vez eu esqueço algum bloco. Deixei um pouquinho de ferro aqui. E é o seguinte, eu já vou abrir isso aqui, ó, vou até retirar esses barrios aqui, que provavelmente a gente vai utilizar em alguma outra decoração. E aqui, ó, eu vou preencher tudo com o pedregulho. Inclusive, eu até esqueci de pegar esse pedregulho aqui, ó. Vou pegá-lo, porque nós não teremos mais essa escada. Inclusive, a gente vai ter que mudar essa decoração lateral aqui inteira, né? Mas nada que a gente não tivesse feito antes. Então, deixa eu quebrar isso aqui. Maravilha, vou fechar assim mesmo. Vou até deixar os itens ali embaixo, que é pra gente não ter mais retrabalho do que a gente já teve. Olha só, ficou até melhor, né? Porque tava feio aquele sistema ali. E beleza, esse sistema que eu vou fazer aqui, ele é muito simples. Bom, eu vou colocar aqui, ó, o baú aqui. E aqui, certo? Esse baú aqui, ó, é onde os itens vão cair. Ou seja, assim que separar os itens, eles vão vir pra cá. Então, eu tenho que fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar esse funil, vou colocar aqui logo atrás. E aí, eu vou fazer um pequeno, é bem pequenininho mesmo. Eu vou fazer esse sistema e eu mostro pra vocês como que ele funciona. Pronto, nosso pequeno sistema está pronto. E eu vou explicar aqui rapidinho pra vocês como que funciona. Olha só. Aqui dentro desse ejetor é onde vai vir a Shurker Box, tá? Eu vou colocar aqui na frente, ó. Pera aí, esse andesito polido aqui. E vou ter que transformar isso aqui pra fazer um botão. Isso aqui eu jogo fora por enquanto. Nossa, só tá uma bagunça aqui, né? E vou colocar esse botão aqui. Quando eu apertar, esse ejetor aqui vai ativar e vai jogar a Shurker Box exatamente aqui. Quando eu jogar a Shurker Box aqui e esse comparador aqui, ó, ele vai detectar a Shurker Box, vai enviar um sinal pra essa pedra que vai jogar esse observador e aquele observador ali lá pra cima. Quando a Shurker Box ficar vazia, esse sinal aqui não vai existir mais. Vai abaixar aqui, ó, esse pistão e esse pistão. Isso aqui vai quebrar a Shurker Box e esse aqui vai segurar aquele funil ali de baixo. Para quando a Shurker Box for quebrada, ela vir pra esse baú onde tem o olho de aranha ali. Parece complicado, mas na verdade não é não. E se você quiser, eu posso fazer um tutorial passo a passo e ensinar vocês depois também, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos jogar esses itens aqui de Headstone pra gente, ai, bem melhor deixar nossa mão mais livre. E agora a gente vai fazer um teste pra ver se aquilo ali tá funcionando corretamente. Só pegar uns itens de decoração aqui, que senão meu coração já para. E, bom, peguei essa Shurker Box aqui que não tem nada de útil pra mim. Vou quebrar ela e vou jogar ela exatamente naquele baú ali, ó. Quando eu jogar, vai vir aqui pro esse ejetor. Vou apertar o botão, ó. Maravilha. Tá descarregando. Os itens estão sendo jogados aqui, maravilhosamente. E agora, ela vai ser quebrada. Ai, meu Deus. E a Shurker Box aí pra cá. Tem alguma coisa errada, cara. Eu tenho que descobrir. Ah, é. Aquele pistão ali, ó. Aquele repetidor ali tem que estar no nível 1. Vamos pro teste. De novo, vocês estão achando o quê? Que todo sistema que a gente faz é assim? Funciona da primeira vez? Não é não. Vamos fazer assim. Vamos pegar aqui, ó. A Shurker Box. Vamos colocá-la dentro desse baú aqui novamente. Apertar esse botão. E vamos ver se agora vai funcionar. Tá acabando. Vai quebrar. Quebrou. E agora sim ela funcionou, ó. Só que é o seguinte. Como aquilo ali tava bugado antes... Ah, meu Deus. Já encheu aqui. Beleza. Como já encheu aqui, agora nós temos que fazer o seguinte. A gente vai fazer o sistema que vai jogar todos esses títulos aqui pro lixo, tá? Porque eu não quero nada disso. Então, ao invés de um baú, a gente vai trocar esse baú por um pequeno sisteminha. Nossa senhora que vai jogar esse aqui em cima do cacto, tá? Que é o mais barato e o mais rápido da gente jogar alguma coisa fora. E agora sim, nosso sistema está praticamente pronto. Eu mudei esse baú aqui, ó. Pra ser um baú com armadilha. Por quê? Porque se eu quiser pausar o sistema, eu consigo. É só eu abrir ele, ó. Tá vendo? Ele pausa o sistema inteiro aqui. Caso eu tenha jogado alguma coisa errada ali, ok? E aqui embaixo eu vou colocar esse funil. Que vai jogar os itens ali no nosso liberador, ó. Pra jogar essas botas aqui também. Essa pá aqui também. Como eu já tenho muito ferro, eu não preciso de nada disso, ok? E aí assim que algum item chegar nesse liberador. É aquele sistema rapidinho ali. Blaster Toon. E vai jogar os itens em cima do cacto, né? Beleza. Agora sim, eu acho que já esse negócio aqui já está mais que funcional. É só a gente fechar essa belezinha aqui. Um sistema que... Opa, aquela parte ali não pode não, rapaz. Senão quebra o sistema. Só a gente fechar isso aqui. E nunca mais veremos isso aqui novamente. Vou colocar uma escadinha aqui. Um outro bloco aqui. Que a gente pode acessar dessa forma que a gente quiser. Na verdade tem que ser ao contrário. Porque a gente vai acessar menos aquele baú ali. Beleza, ó. Tranquilão. E agora... Bom, agora é a hora que a gente realmente vai começar o show da decoração, tá? Vamos começar pegando todas as choker boxes aqui. Pegando todos os itens que a gente quer. E jogando os itens fora. Vamos lá. Vamos fazer isso rapidinho aqui. Para a gente poder ir para a parte que a gente mais gosta. Que é a de decoração. Belezura. Vamos pegar todas aqui. E pelos meus cálculos complexos sem uso da calculadora. Algum dia eu explico para vocês o que isso quer dizer. Nós temos aqui 26 caixas de choker lotado com coisas inúteis. Então é o seguinte. Eu vou colocar todas aqui nesse baú de cima. E agora a gente vai ver a mágica acontecer. Que uma coisa muito legal que eu não expliquei para vocês é o seguinte. Assim que a caixa de choker ela é jogada pelo ejetor. E ela cai aqui nesse baú. Já tem até uma aqui. Eu acho que aqui 1, 2, 3, que dá 27. 9 vezes 3, 27. Então vai dar certinho. Então no final isso aqui tem que estar completamente cheio. Será que vai estar? Bom, uma coisa que eu estava explicando agora para vocês é o seguinte. Quando a caixa de choker passa aqui. E automaticamente vai mandar outro sinal ali. Porque ali embaixo, aqui tem observador que vai jogar outra caixa de choker. Então vamos lá. Está jogando os itens fora. Está jogando os itens fora. E se tudo der certo vai quebrar. Agora quebrou. Chegou aqui. Ah, maravilha, cara. Está funcionando. Que belezinha. Agora vamos ver. Só para garantir. Só para garantir. Mais uma, hein? Mais uma, hein? Ah, maravilha. Agora é só deixar aí o nosso sistema limpando essa caixa de choker com tanto de lixo que tem aqui. Espera aí que esse livro aqui não era para ser jogado fora não, Dio. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Deixou o livro encantado passar, galera. Nossa, tem mais. Olha só. Queda de pena 4, passo profundo 3. Era um livro muito bom para ser jogado fora, cara. Uma hora depois. Finalmente nossa máquina acabou aqui de fazer, de jogar todos os itens fora. Já estamos ali com todas as nossas caixas de choker separadas. Ah, nosso espaço maravilhoso. E agora a primeira coisa que a gente vai decorar é justamente aquela linha. A gente tem que pegar aqui alguns itens aqui, ó. Para ficar mais fácil. Vou pegar uma tora. Vou pegar aqui, ó. Alçapão que eu gosto muito de utilizar. E se você... Olha, esse negócio aqui ficou feio demais. Ficou feio demais. Não, mas já era assim antes, né? Não teve nenhuma mudança, não. Aqui na parte de trás a gente pode fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar esse barril aqui que a gente não vai utilizar para nada mesmo. E vou utilizar ele como decoração aqui de trás. Espera aí. Deixa eu... Deixa eu tirar aquele item ali. Aí, ó. Uma coisa que eu indico vocês fazerem é misturar bastante as coisas, né? Inclusive, eu fiz um vídeo aí recentemente no canal ensinando onde que eu pego as minhas referências. Como que eu faço para decorar mesmo, né? Então, é um vídeo que eu recomendo. Você que está assistindo esse vídeo para aprender a decorar, eu recomendo muito que você assista ele. Porque ele é bem melhor do que você assistindo aqui, ok? Ó, esse cantinho aqui já ficou bom. Eu acho que, na minha opinião, aqui, ó. Falta uma folhinha ali em cima. Ia ficar melhor ainda. Eu não sei se eu tenho folha aqui. Eu acho que eu não tenho folha aqui de antemão. Ah, não tenho folha, não. Imagina. Imagina se eu tivesse uma folhinha aqui em cima para ficar mais bonitinho. E pronto. Esse canto de cá está pronto. Ó, escondeu o sistema de redstone. Está bonitinho. E agora, esse lado de cá é o grande X da questão, né? Porque é o seguinte. A gente tem que esconder esse sistema. Então, a gente pode até fazer mais ou menos assim. Ali em cima, infelizmente, a gente não pode usar muita coisa. Porque, bom, tem aquele... Aquele... Ai, meu Deus. Aí, está vendo? A gente não pode fazer muita coisa. Senão, a gente não consegue abrir esse baú aqui. Então, ali, a gente tem que usar o sapão normal mesmo. Vou até colocar o sapão aqui. Já vou abrir ele ali. E pronto. Acho que não tem muita coisa que a gente pode fazer. Inclusive, a gente pode acessar aquele baú lá de cima daqui. Então, que seja útil para alguma coisa. Ah, e uma coisa que a gente esqueceu de fazer, cara. Essas lanternas. Nossa, é muito estranho ter esse equilíbrio. Sério, eu não me acostumei ainda. Eu acostumei, chegava aqui e fazia assim, ó. Pular para eu conseguir entrar nessa área aqui. As lanternas, elas são muito importantes porque elas dão um toque muito especial. Deixa eu pegar... Acho que eu não tenho nenhuma aqui. É, não tenho nenhuma. Vou fazer algumas aqui. E olha só essa aqui que fizemos. Ficou até bonitinho, cara. É só a gente colocar ali, ó. Um carpetezinho aqui no chão. Não dá para ver tanto o sistema. Aqui a gente coloca os itens para separar. Ali está o nosso choker box. Do outro lado, a gente tem um outro baú. Inclusive, eu mudei, tá? Porque aquele baú estava dando um bug no sistema. E aqui eu resolvi colocar a grade. Porque a gente pode ver, ó. Pera aí, deixa eu pegar aqui, ó. Vou pegar essa caixa de choker aqui. Vou... Não tem nenhum item que eu quero jogar fora. Deixa eu pegar algum item que eu quero jogar fora. Pera aí. Aqui, ó. Carne podre. Vamos quebrar. Vamos colocar o nosso sisteminha aqui. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Aqui, carne podre. E agora, ó. Vamos ativar. E assim a gente consegue ver o sistema funcionando. E isso eu acho bem bacana. Então, o próximo passo, eu acho que eu vou querer fazer, galera. É fazer os corredores aqui, ó. Então, a gente tem o corredor pra lá. Pra... Gente, mais um aldeão solto aqui. Esses aldeões estão fugindo. E a gente tem o corredor até lá pra frente. Lá pra frente também. E eu vou querer fazer esse mesmo formato aqui, ó. Então, a gente vai precisar de um tanto de escada. Vamos precisar de um tanto de madeira bruta. Então, vamos fazer isso aqui. E vamos repetir esse formato. Eu acho que a única preocupação que eu tenho é que, infelizmente, eu não tenho tanta... Deixa eu ver. Eu não tenho tanto andesito. Talvez a gente vai ter que dar uma minerada ali no andesito. Olha só como uma simples coisa já dá uma diferença gigantesca. Olha só. Eu coloquei aqui a madeira. Até lá na frente. E já deu uma cara diferente. Olha que a gente não fez nada ainda, né? E, bom. Agora sim, é a hora. Inclusive, cara. Esse aqui tá me incomodando, ó. Esse aqui tá descentralizado. Esse detalhe que a gente fez aqui está descentralizado. E olha só o bloco que nós temos aqui, cara. O bloco que a gente tá precisando. Vão quebrar, vão quebrar, vão quebrar, vão quebrar. E aqui, ó. Nessa linha aqui, a gente tem que ir colocando o andesito, tá? E uma coisa pra quem sempre me pergunta. Ah, Dil, como é que você faz essas coisas lindas no seu mundo e tal? Então, a primeira coisa que você tem que achar é o primeiro padrão aqui, ó. Eu desenhei um padrão de corredor aqui. E agora o que eu vou fazer é simplesmente repetir esse padrão até lá na frente, sabe? Porque isso deixa o mundo muito mais bonito, tá? Só porque, assim, muita gente acha que você tem que fazer uma coisa completamente diferente da outra e tal. Isso acaba, muitas vezes, deixando a construção muito mais poluída, tá? O que acontece frequentemente. Inclusive, olha só que belezinha. Achamos mais um andesito aqui. E olha só. Aqui a gente criou esse padrão aqui, que inclusive foi quebrado. Na verdade, a gente precisa de simplesmente consertar ele aqui, ó. Pronto. Agora sim. A gente criou esse padrão aqui. Pera aí. Pera aí que isso aqui tá me incomodando, cara. Não guarda as coisas fora do padrão. Agora sim. A gente criou esse padrão aqui, ó. Pra poder fazer, né? Aqui foi até aqui. Depois a gente começou com esse esquema de vidro aqui, ó. Aí mudou completamente. Inclusive... Deixa eu fazer assim, que aí fica mais no sentido que a gente quer, ó. Aqui a gente tem que adicionar um alçapão. E beleza. Agora, a partir de aqui... A gente vai fazer o seguinte, tá? Nós vamos colocar os alçapões assim. E aqui, ó. Já vou colocar as escadas aqui também, pra facilitar. Opa! Essa escada não é aqui. E... Aqui a gente vai pegar esse esquema e passar pra cá. Então, pera aí. Deixa eu pegar minha outra picareta, que essa aqui não funciona. Vou quebrar. Maravilha. Ai, tomara que eu consiga pegar todos os itens. Nossa senhora. Tô quebrando item até que não pode. Pronto. Esse é o lado B. Quando você tá usando o pressa 2, é uma picareta muito boa, né? Você começa a quebrar um tanto de coisa até quando você não quer. Beleza. Ai, que notícia boa. Agora vamos pegar aqui, ó. E passar pra cá. Então, como que tava? Deixa eu ver aqui. Tava assim. E desse lado de cá... Tava assim. Passado. Beleza. Olha só como é que ficou bem melhor. E agora eu vou replicar esse padrão em toda essa extensão aqui pra ficar bonitinho e certinho. E olha o que o simples corredor já faz. Pera aí. Feio. Feio. Volta. Agora sim. E olha o que um simples corredor já faz. Eu não arrumei as paredes. Eu não arrumei o teto. Mas o simples corredor, ó. Já deixo com a sensação muito melhor. Inclusive, eu comecei a fazer o lado de lá, ó. E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou terminar o chão primeiro pra depois fazer as paredes e o teto. Inclusive, eu já tenho uma construção perfeita pra esse espaço aqui. E eu acho que vocês vão rachar os bi quando vocês descobrirem. O que eu tava pensando ali agora é o seguinte. Eu queria fazer um teste de uma coisa diferenciada aqui. E... Cadê, cadê, cadê? Ih, parece que eu não tenho nenhuma aqui. A gente vai ter que ir lá no Nether buscar. E o teste é o seguinte. Eu tô achando essa iluminação só com as luminárias um pouco mais ou menos. E eu queria fazer o seguinte. Deixa eu quebrar esse bloco aqui e colocar um cogo brilho. Olha, ficou interessante. Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar mais aqui. Ficou bem interessante na realidade. E talvez, ó. Eu tire essas iluminações mais de baixo. Ou, na verdade, eu deixo. Porque também fica bem bonita essa combinação, né? Eu acho que eu não vou tirar não, cara. Eu vou deixar, na verdade, né? A única coisa que eu tenho que fazer é fazer algumas pequenas modificações aqui, ó. Se eu colocar... Ah, mas aí perde o charme, cara. Essa textura do cogo brilho é bonitinha demais. E com a minha textura lá, ó. Fica meio que vibrando. Fica muito legal. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos lá no Nether e vamos pegar mais cogo brilhos. Peraí que isso aqui não pode ser com essa picareta aqui, não. Pra ficar aqui, ó. Nossa Senhora. Que coisa bela, bonita, cheirosa. Ih. Olha aqui. Eu coloquei todos os que eu tinha e ficou ótimo, na verdade. Ficou muito mais vivo o ambiente. Interessante. Bem interessante, na verdade. Ai, meu Deus. Eu achei que eu ia cair, cara. Eu tô de mal assustão aqui. Ai, ai. Peraí. Ué, eu não tô com nenhuma, não. Não, eu acho que eu deixei naquele baú. Então, foi o seguinte. Eu vou lá no Nether rapidinho e vou farmar mais cogo brilho. Naquela farm maravilhosa que a gente construiu ali. E daqui a pouco eu volto. Cadê, 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 cadê? Ah, que a Vini 7. Nós vamos precisar de você, minha querida. E também, ó. Só pra garantir. Vou levar esse bloco de osso aqui com a gente. Vocês lembram quando a gente fez essa construção maravilhosa aqui? Pois é. E a primeira vez que ela se torna útil pra gente. Aqui, ó. Em busca de cogo brilho pra nossa construção. Bom, eu acho que a gente já conseguiu... Ai, meu Deus. Sai. Sai. Pronto. Tá em algum lugar aí. Eu acho que a gente já conseguiu a quantidade suficiente, pelo menos, pra gente decorar a parte de baixo ali, ó. 17 cogo brilhos. Então, pronto. Agora sim. Pronto. Agora, vamos voltar lá pra colocar esses cogo brilhos. Esse mob é a aranha. E você sabia que ela tá presente no jogo desde a primeira versão, versão alfa? E outra coisa. No início, a aranha não tinha essa versão que ela tem hoje. Ela tinha outra skin. Olha só. E aí, qual que você prefere? A aranha do passado ou a aranha de hoje? Eu acho que eu prefiro a do passado. Fizemos todos os corredores e eu tô louco pra mostrar pra vocês, porque ficou muito melhor. Olha só o ar que esse aqui já deu, cara. Eu, assim, eu acho que pra você fazer a decoração, você tem que pensar ela em partes, sabe? Não adianta você ficar pensando e se preocupando com tudo ao mesmo tempo. Primeiro, eu sempre gosto de começar pelo chão, depois o teto, depois as paredes. E é esse o fluxo que a gente sempre segue nas nossas construções, né? Claro que, ó, quando eu colocar esse teto aqui na minha base inteira, vai ficar muito mais bonito. Imagina isso aqui tudo, 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 tudo com só teto, sem parede. Já vai dar uma diferença gigantesca. E, aliás, o cogo brilho funcionou realmente muito bem. Porque ele deu esse brilho, né? Desculpa aí pelo trocadilho. Ele deu esse brilho aqui pra nossa base. Inclusive, essa parte aqui, ó. Eu até coloquei, tá? Com o brilho mesmo, porque tava ficando muito escuro. E aí eu fiz um distanciamento igual, já que essa distância aqui é par. Mas a gente ainda tem que acabar de iluminar a nossa base. A gente ainda tem que acabar de fazer aqui a parte de cima da nossa base e as paredes. Inclusive, olha só o tanto de bicho que tá spawnando aqui, cara. Vocês não têm noção. Toda hora spawn no creeper, toda hora spawn no esqueleto. Isso aqui tá ficando muito perigoso. Mas, infelizmente, esse vídeo vai ser dividido em duas partes, porque a gente tem muita coisa pra fazer. Além da parede e do teto, a gente ainda tem que fazer algumas decorações que eu tava planejando, que é surpresinha. Então, aquele meu comunicado vai ficar pro próximo vídeo da semana que vem, tá? Ó lá, ó o creeper, ó o creeper, ó o esqueleto que já tem aqui do meu ladinho. Provavelmente eu vou tomar flechada, ó lá. Ó lá, ó lá. Ai, isso aí é normal, cara. Isso aí é toda hora. E antes da gente finalizar, eu gostaria de mandar um abraço especial pro Kaique Farias, pra Laranja Sem Açúcar, pro Monster Blue e pro Hailey Oliveira, que são os mais novos. Pera aí, pera aí, pera aí. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Morre. Morre, pronto. Que são os mais novos agora sim, membros ferro desse canal. Muito obrigado por acreditar nessa história, por fazer parte dessa comunidade e por sempre apoiar a gente. O apoio é muito importante pra cada dia a gente tá mais animado pra criar conteúdos cada vez mais divertidos e mais diferentes pra vocês. Muito obrigado por ter cheio desse vídeo. Um grande abraço. Até o próximo. E fui! Tchau, tchau.